Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, uma ótima semana, Vascão venceu e nós tá como? Ah, subindo, subindo, ainda é pouco, hein? Tem que subir mais, pegar o foguete, porque foguete não dá ré? É o trem bala da colina que tem que embalar. Os destaques de hoje você vai se ligar aqui nas explicações do cabo. Tem mudanças contra o Cruzeiro quinta-feira, hein? Já é uma mudança, o jogo vai ser quinta e não mais quarta, porque eu vou explicar isso aqui no vídeo também. Reforços estão chegando, tem papo por aí rolando de ex-rubro-negro no Vasco, enfim, tudo isso e muito mais enquanto isso. Você larga o like, que ele é super importante, tá aqui embaixo. Larga o like, eu largo a vinheta e na volta a resenha come solta. Até já! Aí sim, fanático! Seja muito bem-vindo, uma ótima semana. Já se inscreva no canal se você é novo. Aliás, ó, menos de 100 inscritos para alcançarmos 30 mil. E com 30 mil você sabe, duas camisas oficiais para rolar uma ação super legal aqui no nosso canal, que é feito para você. Muito obrigado, não temos nem seis meses ainda no ar e vamos bater 30 mil com o seu carinho, com a sua audiência. Aliás, falando em audiência, no final do vídeo, hein? Você tem curtido as transmissões? Vai estar ali, nas narrações, tentando! Estamos indo, meu garoto! Aí sim, Juninho do Machão da Gama foi meu convidado nessa vitória em cima do CRB. Pé quente, 3x0, os três gols estão lá no final do vídeo. Então assiste todo o vídeo para você curtir. Porque o próximo desafio é o Cruzeiro, quinta-feira. Ó, Azevedo, não é a quarta? Não! A TV Globo pediu para mudar para quinta-feira e vai transmitir o jogo. Então é, você liga na Globo, bota no mudo e conecta no fanático vascaíno. Assim é a regra nas nossas transmissões em áudio, numa transmissão diferente, feita para o vascaíno, no olho, no olho, numa resenha bem diferente, eu conto com a sua participação. Aliás, falando em participação, no 3x0 em São Januário, ele não começou contra o CRB, porque segundo o técnico Marcelo Cabo, ele fez igual aqueles aplicativos que ficam te ajudando nas ruas e tal. Você erra a rota e fala recalculando, recalculando. O Vasco recalculou depois do Havaí. Foi isso, Marcelo Cabo? Acho que eles estavam sedentos por essa vitória em casa, eles já esperavam isso na estreia. Ela demorou um pouco, mas ela veio do tamanho do Vasco da Gama. O início que a gente teve dentro da competição, que a gente teve dois resultados adversos dentro de casa, mas a gente teve a sabedoria de preparar uma equipe hoje que pudesse ter essa vitória. E a gente voltou a se reencontrar dentro da competição, com um placar elástico e uma vitória consistente. Se o Vasco mantiver essa média de três jogos, seis pontos, como o Vasco tem nos últimos dois jogos, nos três últimos jogos, o Vasco se conquistou de nove disputados e conquistou seis pontos. Isso é uma tônica que a gente vai ter dentro da competição. Mas o importante é uma vitória, como foi hoje, que traga confiança ao grupo, que a gente possa continuar tendo todos os paradigmas que a gente usou hoje na partida. E muita tranquilidade. Quando a gente perde, como perdemos quarta-feira, não está tudo errado. Então, quando a gente vence hoje também não está tudo certo. A gente precisa estar sempre analisando. E foi muito importante, de quarta-feira para cá, que a gente pudesse recalcular a rota. Eu, como comandante, preciso tomar as decisões. A gente não tomou só decisão em trocar peça, em trocar plataforma de jogo. Mas a nossa atitude hoje foi diferente. Então, foi isso que a gente planejou, para que a gente pudesse recuperar rápido essa derrota de quarta-feira. E a gente pudesse voltar a vencer, que agora a gente possa emplacar uma sequência de vitória. Ok, recalculou, achou a melhor rota, o melhor caminho. E aí, buscou a mudança no esquema tático. Ainda não está o ideal, porque algumas peças não estão rendendo. E, por exemplo, o Morato, não vejo a necessidade dele ser titular. Tem o Léo Jabá e o Gabriel Peck, que nem entrou no jogo. Eu não entendi o Peck não entrar no jogo na vitória em cima do CRB. São jogadores que estão à frente hoje do Morato, para jogar próximo ao Cano. É o 4-4-2 que a gente vem dizendo. Há quanto tempo aqui no canal? Agora parece que o Marcelo Cabo abriu os olhos. Ah, tá ligado, tá ligado? Faz o simples, meu garoto. Menos é mais. Assim a gente vem falando. Há quanto tempo aqui no canal? Não é de hoje, né? O Marcelo Cabo mudou, fez uma alteração. E a volta do Castanho? Ih, rapaz, dá uma segurança ali. Porém, Tchel Xerifão é o capitão. Já muda um pouco a situação do Vasco da Gama. Zeca na direita, Riquelme na esquerda, MT na meiuca. O Vasco vai e o Marcelo Cabo gostou. A questão da mudança de plataforma de jogo, a gente precisa, né? Eu costumo dizer, quando a gente está vivendo alguma adversidade, alguma turbulência, né? Eu, como comandante, preciso recalcular rota. Então, foi isso que eu fiz de quarta-feira para cá. A gente trocou alguns jogadores, a gente trocou a plataforma de jogo. A gente fez uma construção de trás para frente, adiante do estudo que a gente fez do CRB. O CRB é um time que atrai muito o adversário, né? Para sair jogando com o seu goleiro apoiado e que crie 40, 50 metros para trás. E a gente teve a leitura do adversário. A entrada, principalmente, do MT foi justamente para bloquear a descida do lateral direito deles, que é muito forte e a gente estudou bem. E a gente ofertou a eles o primeiro terço do jogo. E eu busquei uma compactação maior do time, uma consistência maior do time. E nem por causa disso a gente deixou de criar inúmeras oportunidades. E então, parabenizar os atletas que entenderam a mudança que a gente fez de ideia de jogo. Então, o Vasco, eu como treinador, a gente precisa criar algumas alternativas táticas, porque eu não poderia, de repente, entender que a gente estava insistindo numa plataforma de jogo e ela não estava dando resultado. Então, a gente entendeu, a gente criou esse mecanismo para esse jogo. E, graças a Deus, deu certo. Saímos com uma boa vitória. Uma vitória onde o Vasco não leva gol, onde o Vasco não leva gol de bola parada, onde a gente conseguiu corrigir aquilo que a gente detectou, que precisava corrigir. Tivemos uma equipe mais próxima, mais coesa, e aí a gente constrói um placar de 3x0 de um adversário que fez 4x3 do Cruzeiro dentro do Mineirão. Mas é que nem eu falei, a gente tem que ter os pés no chão, continuar trabalhando, entender essa vitória com uma confiança que traz a esse grupo para que a gente possa prosseguir no caminho da vitória, que é isso que a demanda do Vasco da Gama quer. É isso, galera. Olha aqui, uma ótima semana. Antes de ir embora, claro, tem notícia também. Eu tenho lido muitas coisas por aí, tenho acompanhado, e a gente vai apurando daqui e dali e tal. Marcelo Cirino, será que vem para o Vasco? Até onde eu sei, as pessoas com quem eu conversei, não têm esse conhecimento. Pode ser uma negociação super sigilosa? Legal. Mas precisa do Marcelo Cirino? Sincero e honestamente, há necessidade, como diz meu amigo João Guilherme? Eu acho que não. Enfim, vamos aguardar. Cairia bem no Vasco? Não sei. Pode ser. Depende muito da condição. Só acho que tem que olhar para o elenco atual, porque tem jogador que está lá sob contrato, que não recebe, jogador que foi embora como Erling, não recebeu, a dívida vai aumentar. Aí depois não adianta dizer que a Cigana enganou. Nós estamos alertando aqui, não é de hoje esse tipo de situação. Aqui o senhor Pássaro tem que olhar o todo. Não adianta olhar só o micro, entendeu? A unidade ali onde os jogadores estão atuando. E quem está lá sob contrato, não está jogando, quem não está recebendo, quem foi embora via justiça, isso tudo precisa ser levado em consideração. Conto com a sua audiência quinta-feira na nossa transmissão oito e meia da noite. Oito e quarenta, vou abrir oito e quarenta da noite. Nove e meia, a bola vai rolar no Mineirão. Surpresa. E quem vai ser o comentarista convidado, aguardem, vai ser uma surpresa. Como hoje, tem live às oito da noite, surpresa para você também. Enquanto isso, perdeu a narração do pai, tem o casaca. Bateu o cano, casaca, 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 casaca. É gol do Vasco. Então se liga aí na narração. Vamos embora, ótima semana. Segunda está aí, nós está como. Tchau. Trinta e sete na bola, Zeca. Levantou na área. No alto. Afasta, Gumbus, Cabo Castanho. Marquinhos Gabriel quebrou para dentro da área. Cano de cabeça. Casaca. 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 É gol do Vasco. Gol. Do Vasco. Cano. Olhou, deu no cano, gerbá. Na cara do gol. Casaca. 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 É gol do Vasco. Leu Jabá. Gol do Vasco. Gol do Vasco. Passou por um. Passou por dois. Aí sim, Leu Jabá. Entrou na área. Fuzila o Leu Jabá. Toca para trás. Galácio. Ajeitou o Marquinhos Gabriel. Casaca. 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 É gol do Vasco. Gol do Vasco. Marquinhos Gabriel. É o terceiro do Vascão. Acabou. Três pontos na sacola. Esquece, Diogo Silva. Pega esse tiro. Que tiro foi esse? Marquinhos Gabriel. Vascão. Três. CRB. Zero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL